Esses 10 anos demonstram, nós chegarmos aqui até agora, demonstra a força que o observatório tem e a importância, principalmente, no monitoramento da despesa e do gasto público. Esse monitoramento se desdobra também em um auxílio aos municípios para que o recurso público seja usado de forma correta. A população, apesar do pouco conhecimento, a gente sabe que tem um pouco conhecimento, porém não faltam esforços do observatório para que todos conheçam e possam vir trabalhar com voluntários, trazerem as suas experiências, mas a população pode ter certeza que esses 10 anos, e acreditamos que vão se passar mais 10 e mais 10, os observatórios sociais do Brasil Medianeira, assim como todos os observatórios que nós temos no Brasil, são importantes e trazem esse alento de nós termos o recurso público voltado corretamente para o uso, correto para o bem público mesmo. Realmente, a gente vê hoje que foi implantado o Observatório Social e Medianeira com muita solidez. Isso graças aos presidentes que também vêm sucedendo a nossa gestão. Nós começamos com muita dificuldade, principalmente para podermos ter recursos que podiam dar sustentabilidade ao observatório, e que nós conseguimos com sucesso, principalmente pelas empresas que aderiram ao Observatório Social aqui em Medianeira. Nós tivemos o apoio muito grande do Observatório Social, onde ele foi criado, na cidade de Maringá, próximo aqui do Paraná, e nós tivemos um subsídio muito grande de informações que eles já davam continuidade aos trabalhos realizados naquela cidade. Então, nós tivemos principalmente o apoio deles para nós podermos alavancar os nossos trabalhos e fazer isso que continuasse com sucesso aqui em Medianeira.